Esse aqui é um tipo de aluno mais inquieto, é o aluno que aprende na somatória dos dois, visual e auditivo, e também ele precisa de movimento, ele precisa sair um pouco da zona de conforto, ele é inquieto. Então o aluno precisa pausar a aula, voltar, ele precisa de um outro conteúdo, pegar um livro, pegar um artigo, ou então assistir um trecho de um filme, depois voltar a fazer o exercício, ele faz várias tarefas durante a aula. E cada uma de nossas aulas do curso de inglês NIL, no Método ACT, o que a gente faz? A gente proporciona todas as atividades que esses três tipos de aluno fariam, fazem aliás. Todos os três tipos de alunos são atingidos em cada aula da nossa metodologia. Então em uma mesma aula você vai encontrar um perfil, um perfil de aula estudado, traçado ali, para pegar aluno visual, auditivo e sinestésico. Então seja lá qual é o tipo de aluno que você se identifica, que você seja, o método serve para você.